Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como escolher o shampoo pra lavar o seu carro. Você viu que hoje em dia tem muita opção, né? Tem shampoo pra isso, shampoo pra aquilo, que limpa a terra, descontaminante, desengraxante, alcalino, pH neutro. O que que é isso? Como é que você vai escolher o shampoo pra lavar o seu carro se tem tantas opções assim? Eu vou te ensinar, vou dar alguns exemplos bem práticos pra vocês. Fica nesse vídeo até o final porque as dúvidas vão acabar. Ah, escolher o shampoo pra lavar o carro vai ficar mais fácil do que escolher o shampoo pra lavar o cabelo. Eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em shampoo automotivo. E tá começando mais um vídeo que vai brilhar. Quero mostrar pra vocês duas situações diferentes que nós temos aqui hoje. Temos o nosso Azira, o Azira vírgula zero, que está aqui pra receber uma lavagem. E esse carro, ele é um carro que ainda não recebeu proteção, que está precisando de um tratamento. A pintura não está no seu melhor momento e nós vamos lavar o Azira. Do outro lado, nós temos outro carro. Temos este Volkswagen Polo. Ele é um carro vitrificado. Já faz um ano que ele foi vitrificado. E ele vem mantendo esse tratamento, lavando o carro aqui com a gente. Eu parei a lavagem do Polo no meio pra usar esse exemplo bem legal sobre como escolher o shampoo. Como escolher o shampoo do carro? Vamos começar aqui com o Polo. Veja bem, este Polo está vitrificado. Quer ver como é que ele está vitrificado? Eu vou mostrar um pouquinho da repelência. A repelência de água. Olha que legal esse efeito que vai acontecer na hora que eu bater a água na lateral do Polo. Um, dois, três. Você viu como é que a água se comportou? Ela é repelida da pintura. Isso indica que aqui tem proteção. Bom, essa proteção facilita a limpeza. Guarda essa informação aí. Agora vamos ver o Azira. O Azira, que eu ainda não tive tempo de fazer um tratamento nele. Olha só. Repara como a água se comporta de um jeito diferente. Ela forma uma película na pintura. Ela não faz aquele efeito de repelência. Ela gruda um pouco mais na pintura do carro. Por quê? Porque o Azira ainda não recebeu o tratamento que aquele Polo recebeu. Então o primeiro passo na hora de escolher o shampoo é saber qual é o momento do seu carro. O seu carro tem proteção aplicada? O seu carro está precisando de um tratamento? Isso vai ajudar na escolha. Vamos lá, nessa minha bancada improvisada aqui, eu separei alguns shampoos e eu quero falar sobre eles e comparar fazendo a melhor escolha para cada situação, para cada carro. Eu vou começar com uma situação muito simples. Um carro que está sujo de barro. Muito sujo de barro. O barro é uma sujeira mineral. Ele exige tensoativos específicos para fazer a limpeza. Se o seu carro estiver muito sujo de barro, tem uma opção legal que é o Vemol. Uh, caiu. Era para se deslizar aqui. O Vemol da Vonix é uma opção legal. É um shampoo próprio para limpeza de carro muito sujo de barro. É o caso aqui hoje? Não. Não é o caso hoje. O Azira não tem muito barro. O Polo menos ainda. Mas, se for o seu caso, ele pode ser usado tanto na carroceria, como nas caixas de roda, nas rodas. Ele vai muito bem na pré-lavagem de carro sujo de barro. Então, o Vemol é bem específico. Ele serve para essa situação. Não é um shampoo que você, de repente, vai usar no dia a dia. A não ser que você tenha um carro de trilha, que o seu dia a dia seja o barro. Vamos falar agora de um shampoo neutro. E em que situação a gente usa shampoo neutro? Esse aqui é o Polaris da Nação Deteio. Shampoo com pH neutro. O que isso quer dizer? O pH é o potencial hidrogênio único de uma substância. Você não precisa saber no detalhe o que é o pH. Mas eu quero que você entenda como você aplica isso na lavagem do seu carro. O pH neutro quer dizer que é um shampoo equilibrado. Ele não tem nem muitos íons positivos nem negativos. Eles estão empatados. E quando está empatado, ele não é um shampoo específico. Ele não é agressivo. O pH neutro faz com que o shampoo não seja agressivo demais. E aí que está. Quando o seu carro tem proteção, olha só. Quando o seu carro tem proteção, para que serve a proteção? Seja uma cera, um selante ou um vitrificador. Para facilitar a limpeza e evitar que a sujeira contamine demais a pintura do carro. Então, se ele tem proteção, o shampoo com pH neutro é a melhor escolha. Porque ele não vai agredir a proteção e vai ser suficiente para fazer a limpeza. Vou dar o exemplo do Polaris. O Polaris já está aqui na nossa Snowfuan. Coloquei 50 ml de shampoo. Coloquei um pouquinho de água. Já gastamos metade para fazer a pré-lavagem. E agora eu vou mostrar a aplicação dele no Polo. Normalmente, o shampoo neutro é o que faz mais espuma. Dá uma olhada aqui na Snowfuan. Olha que espuma maravilhosa. Além de ser um bom shampoo, o shampoo neutro tem essa característica de fazer uma espuma mais densa. E o legal da espuma é que ela fica agindo por mais tempo, favorecendo e lubrificando a pintura para a lavagem do carro. Enquanto eu vou lavando aqui o Polo, eu vou explicar para você o seguinte. Então, se o seu carro tem proteção, se a sua lavagem tem a intenção de manter a proteção aplicada, o shampoo neutro é a melhor escolha. Então, o shampoo neutro é para carros que já tem proteção e que a sua limpeza vai ser uma limpeza de manutenção. Uma intervenção mais leve. Fiz a pré-lavagem primeiro, isso é muito importante. E agora eu vou fazer a esfregação. Você vê que eu faço sempre movimentos orientados. A luva de microfibra é muito importante. E eu fiz somente até metade da porta. Vou deixar a parte de baixo por último, para que não tenha muito atrito. Esse carro que está vitrificado, se ele está vitrificado, é mais fácil de limpar. Então, eu posso usar o shampoo neutro, já que o shampoo neutro tem menos poder de limpeza. Mas quando eu falo shampoo neutro, isso aqui não vale não. Isso aqui é detergente neutro. E ele nem é com pH neutro. Muitas vezes o detergente fala que é neutro, mas o pH não é neutro. Ele é neutro porque não tem perfume, não tem cor, etc. Mas o pH dele muitas vezes é alcalino. Eu vou explicar mais sobre o pH alcalino. Isso aqui não serve para lavar carro. Ele serve para lavar prato. O seu carro não é um prato, então não use isso aqui no seu carro. Use shampoo automotivo. Ele foi pensado, desenvolvido, calculado e programado para limpeza automotiva. Então, o shampoo neutro, shampoo neutro para carros com proteção, cuja limpeza é mais fácil. Você que lava o carro frequentemente, sujeira do dia a dia, o carro não está muito sujo. O shampoo neutro tem boa lubrificação, tem boa espuma. É super seguro, não vai agredir nada, nem sequer proteção. Não vai arrancar cera, vai manter repelência e tudo mais. Esse é o shampoo neutro. A minha escolha é quando o carro está protegido e a sua limpeza visa a manutenção. Agora, vamos pensar em outras situações. Vamos falar agora de uma segunda situação. Já falamos do carro que tem proteção. E quando você vai encerar o carro? Eu quero aplicar uma proteção no Azira. Ele está sujo, sujeira do dia a dia. Já vimos que ele não tem proteção, ele está sem repelência. E eu vou aplicar uma cera nele. Depois eu posso até mostrar no próximo vídeo um tutorial de como escolher a cera. O que vocês acham? Você quer aprender como escolher a cera também? Já deixa aqui nos comentários. E se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo. Eu quero falar sobre isso também. Vou usar o Azira como exemplo. Mas vamos lá. O Azira eu vou encerar. Logo, eu não me preocupo se o shampoo que eu vou usar for remover ceras e proteção da pintura. Nesse caso, eu uso um shampoo desengraxante. Dá uma olhada aqui no Lemon. O Lemon tem um poder desengraxante. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um shampoo levemente alcalino. Lembra do pH? O pH neutro é o meio do caminho, está em equilíbrio. Existe o pH ácido, que é abaixo de 7. E tem o pH alcalino ou básico, que é acima de 7. Todo shampoo alcalino, ele tem poder de limpar melhor gorduras, oleosidades, poluição, contaminações. Então nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uns 850 ml de água. É água pura. Água limpa. Tá fresquinha. Tá torneira, né? Tem um pouquinho de cloro. Mas vamos lá. Vou usar o Lemon como um shampoo desengraxante. Coloquei aqui uns 50 ml de Lemon. Ele tem mais poder de limpeza que um shampoo neutro. O Alisson vai segurar o Lemon. Ele tem mais poder de limpeza que um shampoo neutro. Ele pode remover ceras, selantes. Não vai agredir vitrificação. Mas aqui eu não estou preocupado com isso. Aqui eu quero mais poder de limpeza, porque eu vou aplicar proteção. Se ligou? Se já tem proteção e você não quer prejudicar ela, use pH neutro. Shampoo neutro. Se você vai aplicar proteção, vai proteger a pintura e não está preocupado com isso, você pode usar um shampoo desengraxante que tem mais poder de limpeza. Com o maior poder de limpeza, a eficiência desse processo vai ser maior. E assim você pode aplicar a proteção, porque na hora de aplicar a proteção, quanto mais limpa tiver a pintura, melhor é. Vai polir o carro? Use um shampoo desengraxante. Vai proteger com cera, selante, vitrificação? Use um shampoo desengraxante, porque quanto mais você limpar, melhor. Vou aplicar ele no Azira e você vai perceber, inclusive, que esse tipo de shampoo limpa também melhor ali rodas, pneus e caixa de roda. Então vamos aplicar ele no carro inteiro. Você vai ver que espetáculo que é o momento do chantilly. Um, dois, três, valendo! Pode enxergar o apolo agora. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu não vou esfregar agora, vou deixar primeiro o shampoo agir na sujeira para ele soltar a sujeira, lubrificar a pintura e aí tornar a esfregação mais segura. Vocês perceberam também que eu joguei o shampoo direto na pintura seca? Exatamente, a gente não molha o carro antes de aplicar o shampoo, porque o carro não é planta, o carro não precisa regar, joga o shampoo na sujeira seca para ele entrar em contato diretamente com aquilo que ele vai limpar, com a sujeira que ele vai remover. Assim ele lubrifica melhor também a carroceria e agora a gente está deixando ele agir para fazer a pré-lavagem. Eu não vou esfregar agora e eu já te expliquei dois tipos de shampoo, pH neutro e o shampoo levemente alcalino, que é o shampoo desengraxante. Agora eu vou te mostrar um outro exemplo de shampoo muito específico. É esse aqui, o Zioxx da Alcance, é um shampoo funcional com pH ácido. Ele serve para remover manchas de contaminação de água na pintura. Sabe quando aquele carro ficou no tempo, molhou, secou, molhou, secou, molhou, secou? Ficou aquelas manchinhas de água na pintura que o pessoal chama de chuva ácida? Pois é, esse é um shampoo específico para lidar com esse tipo de sujeira. O Zioxx você vai usar quando o seu carro tiver manchado de água. Às vezes acontece com quem mora no sítio e joga água de poço no carro, ou quem lava o carro e não seca, esse é um shampoo que funciona bem. Lembrando também que todos os produtos que eu mostro aqui, você encontra na loja galeradobrilho.com.br E se você usar o cupom de desconto YouTube, o preço fica melhor ainda. Essa é a nossa loja, você vai comprar diretamente com a gente, entregamos em todo o Brasil. O Zioxx, então, ele é um shampoo ácido. Você vê como a gente está brincando na tabelinha do pH? A tabela do pH que vai de 7 a 14, quando é alcalino, de 7 a 0, quando é ácido. Esse shampoo é um shampoo ácido que vai limpar bem as manchas de água, por quê? Essas manchas de água são minerais presentes na água que evaporou e o mineral ficou. E o que limpa mineral é ácido. O alcalino limpa gordura, o mineral é limpo com produtos ácidos. Vamos enxaguar o Azira para fazer a pré-lavagem agora e a gente continua falando sobre a escolha do shampoo. Eu tenho mais alguns para mostrar para vocês. Fiquem comigo! 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 Eu tenho um outro shampoo que nós utilizamos bastante, que eu vou explicar em qual situação você vai escolher ele, que é o Moto V. O Moto V é um shampoo que foi desenvolvido para lavar moto, então ele lida muito bem com as sujeiras presentes em uma motocicleta. Que tipo de sujeira tem muito em motocicleta? Vamos dar um exemplo aí de uma moto que roda em um trajeto urbano. Pega chuva, tem a graxa da corrente, tem a poluição da cidade, que é pesada. Você já viu as motos que rodam em São Paulo? Os caras rodam de dia e de noite, não para, é sem freio nenhum. Quando pega uma chuva, põe a capa e toma chuva. Pega aquela areia do chão, aquela sujeira mineral. Como é que fica uma moto? Fica horrorível. E aí, esse shampoo é o shampoo que foi desenvolvido para lavar a moto. Então ele lida bem com sujeiras minerais, leves e gordura. Ele vai muito bem na gordura. Olha como ele tem um jeitão diferente, ó. Ele tem um jeitão assim mais grosso. Quando você abre a tampinha dele, o cheiro dele, sente aí o cheiro, ó. Parece gelol. Não parece gelol? Ele tem um tipo de solvente específico e ele tem também o limoneno, que é um solvente presente na casca da laranja, que ajuda muito bem com gorduras. Esse shampoo é o mais parrudo que a gente usa, por exemplo, antes do polimento. Vai polir o carro? A gente quer limpar tudo que tiver. Quer limpar terra se tiver. Quer limpar gordura, poluição, ceras antigas. Então se a sua proposta, se a sua ideia é remover ceras antigas, esse aqui é o shampoo, Moto V. Se for para lavar uma moto, então nem se fala, lava a moto inteira com ela. Carro muito engordurado, de uso urbano, Moto V. E tem um outro macete que eu quero mostrar para vocês, para quando você... Poxa vida, você não vai comprar tudo isso do shampoo que eu mostrei. Você tem o seu carro ali e quer fazer uma lavagem mais pesada nele. Eu vou mostrar um macete, que a gente usa bastante por aqui, que funciona super bem também. Aqui nós vamos trabalhar de... Vamos brincar de alquimista agora. Brincar de alquimista. Vamos imaginar que você só tem na sua casa um shampoo neutro, porque o seu carro está sempre bem cuidado. Então, vou usar o exemplo do Polaris. Só que chegou um dia que você sentiu vontade de uma limpeza mais pesada. Então vamos lá. Tem o Polaris aqui, certo? Coloquei uns 40ml dele. E o seu carro, ele foi fazer uma viagem diferente. Você quer reaplicar a cera, quer fazer uma limpeza mais parruda. Achei. Você vai colocar junto com o shampoo neutro um produto que talvez você já tenha aí. Que é um produto muito legal. Esse aqui, o Impact. O Impact é um limpador do tipo limpador multiuso para a área externa do carro. Ele limpa bem caixa de roda, roda, pneu, motor, chassi. E se você colocar um golinho de empate aqui na Snowflare junto com o shampoo neutro... Acerta a mira aí. 50ml mais ou menos. Usa um funil, é melhor, tá? Para não desperdiçar produto. Eu coloquei um golinho aqui, eu vou completar com água. Esse shampoo vai ser um chamado shampoo turbinado. Você conhecia? Se você não conhecia, coloca a hashtag nos comentários. Hashtag... Hashtag não. Hashtag shampoo turbinado. Esse é o nosso shampoo turbinado que a galera faz. Ele vai estar até com uma coloração diferente. Deixa eu completar com água ele aqui. Basicamente é o quê? Uma medida de shampoo neutro, uma medida de Impact. 50ml de cada um. Então, eu coloquei no olho aqui porque a gente vai fazendo sempre um negócio mais dinâmico. Olha que cor bonita que ficou. Ficou uma cor meio psicodélica. E aí você tem agora um shampoo turbinado, que vai limpar bem sujeiras oleosas. Vai ajudar na descontaminação da pintura. Vai ajudar a remover ceras antigas. Preparando a superfície do carro para receber, de repente, uma nova aplicação de cera. Uma nova proteção ou até mesmo um polimento. Esse vídeo ficou bem completo, hein? Falamos de bastante tipo de shampoo e mostramos também uma mistura do shampoo turbinado. Você quer ver a espuma que faz o shampoo turbinado? Eu vou jogar no Azira para a gente esfregar o Azira com essa mistura poderosa. Eu vou chamar a galera aqui para me ajudar na esfregação. E vamos lavar o Azira porque ele merece. O Azira ficou na garagem. E o meu vizinho demoliu a casa dele. Sujou pra caramba. E eu só estou lavando agora. Vamos lá, hein? Ele merece. Tio. 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 Quando você for esfegar o carro, começa assim, de cima para baixo, teto, capô, para-brisa. O limpador levantou, limpou, baixou. Não deixe o limpador levantado, porque pode acontecer um acidente, bate um vento, ele escapa, bate no vidro, você não vai gostar do que vai acontecer. Então vamos de cima para baixo. Quando a gente lava em dois assim, é metade cada um. Eu fico com a metade de cá, o Guilherme com a metade de lá. Um lado do motorista, um lado do passageiro. Não esquece do retrovisor. Esse aqui, coitado, quase todo mundo esquece de lavar ele. Lava o retrovisor, para a lama. E aí você vai até a metade, até o friso. Quando o carro tem o friso, vai até o friso. Do friso para baixo, a gente vai limpar depois. Do friso para baixo, vamos limpar depois. A escolha do shampoo é muito importante, para que a lavagem do carro cumpra o seu propósito. Para que ela faça o que ela precisa fazer. Se você, às vezes, escolheu o shampoo errado, você pode ter um resultado desagradável. Ou vai remover a cera, ou não vai limpar o suficiente e vai prejudicar a aplicação da cera. Então, assim, escolher um bom shampoo é importante. E existem vários hoje no mercado. E com as dicas de hoje, eu acho que você vai ter mais facilidade para esse momento. E ainda ensinamos um modelo de shampoo, shampoo turbinado, para você mesmo fazer uma versão especial do shampoo para o seu carro. Então, eu comecei pela parte de cima, e eu deixei abaixo do friso. Eu deixei os para-choques por último. Assim, nós não contaminamos com a sujeira de baixo as regiões de cima. Eu estou limpando metade. O Guilherme vai limpar metade. E depois é só enxaguar. Deixa eu fazer aqui o para-choque traseiro. O Azira merecia um shampoo turbinado. Ele ainda não recebeu o tratamento que ele merece. A hora dele vai chegar. Fiquem tranquilos. O Azira merecia um shampoo turbinado. O Azira merecia um shampoo turbinado. Eu acho que depois dessa jornada de lavagem automotiva aqui, ficou mais fácil você escolher o próximo shampoo que você vai utilizar no seu carro. Recapitulando. É importante saber o tipo de sujeira, se o carro tem proteção ou não, qual é a sua proposta com essa limpeza, e o que vem depois. Se depois da lavagem, você vai repor uma proteção, se você vai polir o carro, o que quer que você vai fazer, dá para escolher o shampoo adequado. Falamos um pouquinho de pH, e você encontra todos os produtos também em nosso site galeradobrilho.com.br. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente está sempre de olho para responder. E quem sabe a sua dúvida pode ser tema do próximo vídeo. Agradeço de coração a quem assistiu até o final. Agora precisamos terminar aqui, né? Secar os carros e fazer mais um monte de coisa legal por aqui. Eu vou ficando por aqui hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!